Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área de hipnose clínica. Antes de mais gostaria de vos deixar as felicitações de umas boas festas, que o Natal seja o mais proveitoso possível junto dos vossos e consigam-vos ofrecer toda a felicidade, todo o companheirismo, tudo o que de bom traz esta altura e a união com a família. E também espero que 2019 seja um ano ainda mais próspero do que 2018 foi para vocês. Com as boas entradas, com o pé direito, com todas as substições e com todos os clichês que as pessoas podem pensar à sacadouro de agora da nova entrada no ano novo. A razão pela qual eu hoje estou aqui a fazer este vídeo é para vos dar a conhecer uma iniciativa que a Mindful vai trazer em Janeiro, que é um curso de hipnose prolongado, portanto estamos a falar de 6 dias e é aquilo que eu gosto de pensar que é uma formação, uma partilha de hipnose sem tretas. O que é que eu quero dizer com este tipo de hipnose sem tretas? É retirar tudo aquilo que são tretas, que são coisas que não fazem minimamente sentido para quem quer e quem se orgulha e os objetivos que um terapeuta traz. Como vocês sabem, hipnose está muito retolada com vários mitos e com vários medos e com vários aspectos que não são positivos, exatamente porque está associada a coisas que, embora as pessoas possam pensar como sendo entretenimento, ou espiritualidade, ou como queiram, isso só vem prejudicar o papel que hipnose tem no contexto terapêutico e também a forma como não só as pessoas, mas também os profissionais de saúde veem esta técnica. Não queiram imaginar quantos colegas meus eu conheço a que ou desvalorizam ou que simplesmente veem hipnose como sendo uma coisa que não é séria, que não é ridícula, que é ridícula aliás, exatamente por causa das demonstrações que têm havido. Portanto, quando digo sem tretas, é retirar todos os aspectos, quer de entretenimento, quer esotéricos, que possa haver, passando informação credível, validada, ajustada, assim como também falando de, obviamente, experiência clínica, que tenham a utilizar hipnose. E, obviamente, quando eu digo retirar estes dois aspectos, o aspecto de entretenimento, eu acho que é mais óbvio para as pessoas todas, que é a questão da utilização de hipnose em rotinas, hipnose de palco, hipnose de rua, e isso aí não tem validade, não tem lugar no ponto de vista terapêutico. Fazer a pessoa ter rotinas de apagar o nome, de colocar os óculos e ver pessoas nuas, ou seja lá o que for, tudo aquilo que vocês possam estar habituados em ver alguns vídeos do YouTube e em programas de entretenimento, como foi o Divertidamente e outros programas estrangeiros. E isso não faz sentido para o ponto de vista clínico. Faz sentido, sim, a pessoa perceber e utilizar os fenómenos que podem ocorrer no contexto hipnose de entretenimento, mas na direção clínica. E para aí esse tipo de rotinas não faz de todo sentido. Outra coisa que também não faz de todo sentido são perspetivas esotéricas. E aí eu gostaria de tirar uns minutos para diferenciar a questão da espiritualidade e do sentido holístico de questões esotéricas. Ou seja, quando nós falamos em espiritualidade, e a espiritualidade é uma dimensão da pessoa, e é uma dimensão da doença, e é uma dimensão das barreiras que a pessoa tende a ultrapassar ao longo da vida, estamos a falar das crenças, daquilo que a pessoa acredita que possa ser superior a si. Ou seja, e aí estamos debruçados à questão de aspectos mais religiosos, sendo a pessoa poder estar mais presente na religião cristã, na religião católica, na religião muçulmana, na religião jeová. E, portanto, tudo isso são, obviamente, crenças que a pessoa tem ao longo da sua vida, que, de alguma forma, dão-lhe algum conforto, dão-lhe alguma segurança, dão-lhe algum sentido, no caso da pessoa, obviamente, achar um ponto de conforto, não é? E apelar a esse sistema de crenças que a pessoa crê. E isso, obviamente, é uma questão de respeitar ao longo de um processo de terapia, um processo de ultrapassar uma determinada doença. E a questão holística diz respeito à união entre mente e corpo. Ora, há muitas abordagens que se dizem, não é? Que se chamam, ah, isto nós somos terapeutas holísticos, ah, nós fazemos isto com cristais, ah, nós fazemos o reiki, é uma abordagem holística. Bom, se nós vamos pela definição, que é a aliança, a ligação entre a mente e o corpo, também as profissões de saúde mental são holísticas, no sentido em que, enquanto um psicoterapeuta em psicoterapia está a influenciar, está a guiar, está a direcionar a perspectiva de vida da pessoa, está a ajudá-la com a sua mente, também isso vai ter repercussões no seu corpo. Não vamos mais longe. As perturbações da ansiedade, por exemplo. A ansiedade tem tanto uma componente física como uma componente psicológica. E se o psicoterapeuta consegue ajudar a pessoa a gerir a sua ansiedade nas estratégias que são mais cómodas para ela, em termos psicológicos, também no seu corpo isso vai ter repercussões. e as consequências e os sintomas normais da ansiedade vão começando a diminuir. Portanto, a própria psicoterapia mais formal também é uma abordagem holística. se nós formos mais dentro da definição do termo. Portanto, isso aí eu quero retirar. E quando eu falo de esoterismo estou a falar das questões mais ligadas a, sei lá, ao oculto, à propensão para as magias, e, obviamente, a temática também é muito forte e eu ainda não vou entrar nessa discussão de vidas passadas. A meu ver, vidas passadas têm a ver com crenças, têm a ver com aquilo que a pessoa queira acreditar e a pessoa é totalmente livre de acreditar em vidas passadas. No contexto de saúde, tal como hoje em dia é visto, esse tema ainda é demasiado polémico e, obviamente, pode trazer algumas consequências danosas para o bem-estar e o desenvolvimento adequado do processo de recuperação da pessoa. Portanto, não vou entrar por aí. Essas coisas, para mim, a meu ver, e no ver de psicoterapia, no contexto formal, têm muito pouco espaço, especialmente a questão de entretenimento. Dito isto, o que é que as pessoas podem esperar? Bom, numa perspetiva de integração e de flexibilidade e de adequação, aquilo que a Mindful propõe é uma formação composta exatamente por seis dias, ou seja, três fins de semana, porque o fim de semana acaba por ser a escolha menos má vá para as pessoas colocarem na sua agenda. Será no final de janeiro, as datas ainda não estão bem definidas, mas, depois deste vídeo sair, portanto, ao longo deste fim de semana, vai haver um evento nas redes sociais e aí essas datas já vão sendo definidas. A composição do curso é muito simples. Vai abranger um pouco de tudo. Ou seja, no primeiro fim de semana, a formação vai ser focada nos modelos mais tradicionais de hipnose, ou seja, falar-se há um bocadinho da história, da questão de sustentabilidade hipnótica, das sugestões, como se dão sugestões, do processo mais tradicional de hipnose, ou seja, a conversa prévia, pre-talk, as emoções, aprofundamentos, sugestões terapêuticas, sugestões pós-hipnóticas, o voltar a normalizar a pessoa, o feedback e algumas utilidades práticas de hipnose, como, por exemplo, o controle do dor, como ela se pode estar associada a intervenções de ansiedade, depressão, etc. Portanto, tudo isso vai estar mais no índolo tradicional. O segundo fim de semana vai ser estritamente dedicado às abordagens ereccionianas à psicoterapia e hipnose, ou seja, aí vamos falar um pouco de... centrar-nos um bocadinho mais na história de Milton Erikson, das modificações e das inovações que Milton Erikson trouxe, não só ao campo da psicoterapia, mas também à forma como se faz hipnose, portanto, uma hipnose mais conversacional, mais permissiva, mais indireta, mais na relação. Vamos falar também de alguns padrões hipnóticos, os tipicamente ericksonianos, como os truísmos, as gestões indiretas, comandos e motivos, e assim por diante. E também vamos ver como o modelo ericksoniano, ou melhor, a perspectiva ericksoniana, pode ser também adaptada à terapia. Finalmente, no último fim de semana, vamos falar de algumas das... a palavra inovação, talvez possa aplicar, talvez não, mas pelo menos algumas mais valias que o sistema composto por Bandler e Grindr, programação neurolinguística, poderão eventualmente trazer também ao campo da hipnose. Nesse sentido, por exemplo, a questão dos sistemas representacionais, a questão de algumas estratégias, como as submodalidades, o padrão switch, algumas técnicas ligadas às linhas do tempo, mais da timeline therapy do Ted James, mas também inicialmente aí pode-se utilizar, na PNL, o gerador de novas possibilidades, as questões ligadas à modelagem, e de como a programação neurolinguística conseguiu trazer novas formas de dar sugestões e de, sobretudo, estarmos em rapport, em relação com a pessoa. E, portanto, isso também vai ser importante para tal. Aquilo que as pessoas depois podem esperar é tudo muito prático, porque hipnose só faz sentido experienciando, no sentido fenomenológico, ou seja, das pessoas sentirem o que é que é o processo e também fazerem, obviamente que pessoas que tenham já uma ou outra formação, uma ou outra bagagem, ou que já lidaram com estes temas, pode ser mais fácil de inteirar do que pessoas que nunca tiveram um contato com hipnose, mas obviamente que tudo isso é tido em consideração juntamente com as necessidades e com o nível da pessoa. Juntamente a isso, também a pessoa vai ter, obviamente, manuais, materiais, possivelmente também acesso a vídeos e, obviamente, certificados de participação. E agora, talvez, uma das questões mais relevantes e mais importantes que a pessoa poderá estar a pensar, isto é tudo muito bonito, mas, quanto é que isso me vai custar? É a pergunta de ouro para muitas pessoas. Bom, para já, custar, eu preferia substituir por investir, porque saber como comunicar de uma forma mais evocativa e diferente daquilo que a pessoa pode estar habituada é um investimento. Eu não vou dizer que é uma formação que vai custar 25€, 50€, 75€, 100€, não, não é isso que vai custar. O investimento que se propõe desta formação são 300€. Algo que a pessoa pode, perfeitamente, ir pagando, consoante a algumas modalidades de pagamento e isso, pois, a disponibilidade, cada caso vai sendo discutido com a pessoa e isso é um investimento que a pessoa vai poder fazer. E podem se perguntar porquê, 100€, por cada fim de semana, é porque vale a pena. Não só vale a pena pela qualidade do material, mas também pela qualidade daquilo que vocês vêm retirar disso. E, obviamente, se vocês querem investir em uma coisa de qualidade, também têm que terem atenção de que há muitas coisas que andam para aí a low cost, não é? Ou as formações Black Friday, como eu gosto de chamar, e que, simplesmente, para além das pessoas não serem devidamente certificadas, depois, no final, o que é que a pessoa vai conseguir fazer com aquilo? Muito pouco. Enquanto que aqui, uma coisa, uma coisa eu posso dizer, que é, a pessoa não vai sair daqueles 6 dias sem conseguir fazer algo. Nem que, nem que, nem que eu tenha que gemifrar todo para que isso aconteça. É o meu compromisso que eu faço às pessoas. E, portanto, é isto que eu vos queria trazer hoje. Mais informação detalhada acerca dos tópicos e dos dias vai ser lançada durante este fim de semana nas redes sociais, em eventos próprios. Qualquer coisa ou qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, quer através das redes sociais, quer através de endereços de e-mail, quer através de telefone. Todas essas informações estão junto aos vídeos que eu publico e, também, quem já tem, quem já é meu, quem já faz parte da minha rede, não é? Portanto, aí tem a minha possibilidade de fazer isso. Finalmente, a quem é que isso destina? Profissionais de saúde, estudantes das áreas de psicologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, até mesmo nutrição. Obviamente, profissionais já credenciais nessas áreas, coaches também, e quem tenha alguma formação já na área de hipnose. E depois, obviamente, cada caso poderá ser sempre discutido. Como eu vos digo, este intuito é uma formação para psicoterapeutas, para psicoterapia, e, portanto, a pessoa também necessita de ter alguns conhecimentos base do funcionamento psicológico humano para conseguir integrar estas novas estratégias na sua forma habitual de fazer psicoterapia. E, pronto, por hoje despeço-me, esta semana, por hoje despeço-me, e desejo-vos um resto de boa semana que já está a terminar, portanto, faltam apenas algumas horas para o fim de semana. De novo, os votos de boas festas para vocês e para os vossos, aproveitem agora estes dias, todos aqueles que tiverem essa possibilidade, e se não nos falarmos mais até o final de 2018, pode acontecer, pode acontecer, seja como for, deixo já aqui os votos, uma boa entrada em 2019, e que algumas coisas sejam deixadas em 2018 para que novas oportunidades possam florescer em 2019, e tudo o que foi de bom de 2018 para continuarem a trazer convosco para 2019. Fiquem bem!